Sim. Mano, quantas vezes, velho, eu queria porque queria que o meu vídeo estourasse, tá ligado? Tava numa fase baixa, 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 só que eu tava mal mentalmente. Quando o vídeo estourava, eu não conseguia manter, velho. É isso. Aí caía, tá ligado? Já teve momento, mano, que igual eu falei pra tu, o vídeo meu trocando uma moeda de um real até chegar a nota de um dólar, ô, caraca. A nota de um dólar, ó, ó, funciona. Isso aí é boa. Aí vem a nota de um dólar até o iPhone. Não, assim, trocando a moeda de um real até o iPhone que eu gravei no Brasil, esse vídeo pegou um milhão em, tipo, quatro dias, tá ligado? E aí, mano, nessa época eu tava mal, tá ligado? Eu já tava bem mal, só que eu tava empurrando com a barriga porque eu falava, mano, eu não posso parar, meus números tão altos. A gente, quando a gente cria toda essa coisa de internet, a gente fica com medo de parar e perder tudo. Lógico. E a gente acha que isso é a única coisa que a gente tem na vida, tá ligado? A gente fala, mano, se eu perder internet, eu acho que acabou minha vida, eu não sei mais o que eu vou fazer. Mas eu acho que aí que a gente vê, por exemplo, eu que trabalhava com internet, mano, se você flopa uma foto, flopa algum vídeo, alguma... A gente acha que a gente tá falido. Você acha que acabou muito, né? Sim, mano, é um negócio... Gente, esse negócio de número, depois do Instagram, daquela época que o Instagram, ele ocultou um pouco o número de curtidas, ajudou muita gente também. Não, mano, eu quero Red Bull, não. Não ajuda porque você tem acesso do mesmo jeito. Mas só para pra pensar uma coisa, Luan. Você sabe, tá ligado? E o problema não são os outros verem. O problema é o que você tá sentindo de você mesmo, eu concordo. Brother, às vezes um vídeo meu pegava 30 mil totalizações. Mas se você, mano, quando você se coloca ali em números, porque todo mundo que inicia a internet, alguma fase da sua vida, você se joga em questão de números. Você baseia a sua vida e seus sucessos em números. Exato, exato. Você tá ali o seguinte, mano, eu sou isso. Eu sou 20 mil pessoas me curtindo. É. Eu sou... É um milhão de pessoas dependendo de mim, tá ligado? Sim, mas aí quando você flopa, irmão... Você se destrói, velho. É por isso que eu falo hoje, mano. Você fala, mano, ferrou, o que eu vou fazer na minha vida? Eu falo hoje que, mano... Eu falei... Foi pra vocês? Eu não lembro pra quem que foi. Que eu dei uma dica que eu falei, mano... Já começa nesse mundo da internet com psicólogo, velho. Não. Tá ligado? Não sei pra quem que foi. Não foi pra gente, não. Foi alguém que tá começando. E eu falei... É uma dica de coração. É, mas é super essencial. Porque hoje... Hoje tá virando realmente uma profissão. Mas é uma profissão frustrada. Segunda é uma profissão que mais cresce no mundo hoje em dia. Ninguém vai considerar que é profissão, porque o pessoal acha que é vagabundagem tu fazer videozinho pra internet, tá ligado? Não, hoje não. Mas isso achavam menos e as pessoas vão achando cada vez menos, sabe? Tipo, eu acho que isso é normal. Tipo, é igual o pai. Tipo assim, antigamente, igual você falou, seu pai não apoiava. Meu pai não apoiava. Mano, a minha... Mas quando eu comecei a chegar em casa, comprei uma cadeira de 200 contos, tá ligado? Paguei pra eles a conta de água, de luz, tá ligado? Não, mano, obrigado. De boa. Eu acho que, tipo assim, é exatamente isso. As pessoas vão se acostumando. Por exemplo, seu pai achava super estranho, não gostava e tal, tal, tal. Cara, a minha sobrinha, a minha sobrinha fica dançando TikTok. Onde ela para, ela tá dançando TikTok. Aí a minha irmã veio falar comigo, pô, vamos montar um canal pra ela, vamos... Então, tipo assim, você vê que querendo ou não, as pessoas vão se adaptando a isso, sabe? Tipo assim, daqui a pouco vai ser super normal. Imagina. Eu vou comer daqui a pouco, porque eu tô focado na conversa aqui, tá ligado? Já acabou, a vontade, a vontade. E aí se eu ficar comendo, eu vou... Manda, manda daqui a pouquinho. Vai ficar aqui? Daqui a pouquinho a gente come. É de onde esses hamburgueres? A gente vai falar, a gente vai falar. É, porque a Mavi falou que era bom. É bom, é bom. Eu falei, caraca, cara. É muito bom. Ela só veio pra comer mesmo, porque eu falei pra ela, você quer ficar em casa? Vem cá, deixa o hamburguer aqui, pelo menos, pra gente já fazer a propaganda. Deixa aqui, que ele não vai aguentar. Ah, que vocês já estão com a propaganda aí? Ele não vai aguentar.